Exposição de Veículos Militares Antigos. 16º Encontro Brasileiro de Viaturas Militares Antigas em Vinhedo, 18 de novembro de 2023. Olha só, tem bastante aqui, tem bastante, ali embaixo tem os blindados do exército. Olha uma moto antiga aqui, bastante. Exposição aqui na... Cidade de Vinhedo no Parque da Festa da Uva. Bastante. Entrada do parque. No fundo tem os acampamentos. Olha, esse aqui está com chapa preta. Retornando aqui nesse corredor. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...